O Mufatão se crê de Cascavel Futsal foi até Carlos Barbosa na Serra Gaúcha e sofreu um revés. A equipe fez uma boa atuação na primeira etapa, chegou a colocar uma bola na trave. Já no segundo tempo, a Serpente não se comportou bem e a CBF deslanchou. Os cons da equipe de Carlos Barbosa foram anotados por Valdinho, Felipe Valério cobrando o pênalti, Lé, João Sala e Peter. Obrigado. Obrigado.